Fala pessoal, estamos juntos aqui em mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa glutamina da Generic Labs. É a glutamina que eu tenho tomado já há mais de 20 dias, e para quem não sabe, glutamina é muito importante para a nossa saúde. Quem não toma, não sabe o que está perdendo, porque ela ajuda muito na proteção contra vírus e bactérias, ajuda na potencialização do sistema imunológico, ajuda a equilibrar o pH do nosso sangue, e também contribui, além de ser um antioxidante, claro, e também contribui para reduzir a queima de massa magra durante os nossos treinos. Então, quem não toma glutamina, não sabe o que está perdendo, é muito importante a glutamina para incluir nas suas dietas, alimentações, até para quem não treina, e essa aqui eu tenho tomado já há uns 20 dias. Para mim valeu, porque é um dos melhores custo-benefício que eu encontrei no mercado, a glutamina da Generic Labs, porque eu paguei nesse potão de 1kg, por volta de 100 reais, 110 reais. E para quem não sabe como tomar glutamina, você pode tomar de 15 a 40 gramas por dia. Eu tomo 15 gramas por dia, tomando aí uma no café da manhã, uma após o treino, e uma... E para quem não sabe como tomar vitamina, você pode tomar até de 15 a 40 gramas por dia. Eu tomo 15 gramas por dia, sendo em doses de 5 gramas cada vez, uma dose pela manhã, no café da manhã, uma dose no pós-treino, e uma dose antes de dormir. Para mim está funcionando assim, está funcionando muito bem, aí fica a critério de cada um. E tem diversas formas de você tomar, para diversas estratégias de cada um. Cada um pode tomar, assim, você pode tomar só para aumentar o seu sistema imunológico, você pode tomar aí por questões de treino, para hipertrofia, você pode tomar aí para performance, então, você tem diversas formas do propósito de tomar glutamina. Eu tomo para hipertrofia, para hipertrofia, trava-língua aqui, tá? Eu tomo para hipertrofia, pronto, saiu. E eu tomo 15 gramas, tá? Mas fica a critério de cada um, dá uma estudada, consulta aí um nutricionista, um nutrólogo, para saber a melhor forma de você tomar a sua porção de glutamina. Então, essa daqui é a da Generic Labs, não tem nada que eu possa falar, além de ser uma glutamina, tá? Olha só, é uma glutamina padrão aí, né? E glutamina a gente tem que comprar aquela que seja o melhor custo-benefício e que seja, de fato, uma glutamina. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o pote, pronto, é o pote. Olha só como está no finalzinho lá. Aqui é a dose, olha só. Vem com um dosador de 5 gramas. É só a câmera ajudar, que a gente foca. Para mostrar. Eu vou trocar a câmera em breve, tá? Porque o foco é terrível. Pronto, olha só. Focou. Pronto, olha só. Esse aqui é o pó da glutamina, é um pó bem fino, ó. Se vocês verem aqui, olha só. É bem fininho, é mais fino. Olha aqui, olha como é fino, cara. É bem mais fino que uma farinha de rosca aí, né? Então é bem fino. A dose é essa daqui, que vem no scoop, tá? É uma dose de 5 gramas. E aí, como eu tomo? Você pode tomar de diversas formas. Eu tomo aqui, ó, com 100 ml de água aqui para mostrar para vocês. Não é a forma que eu tomo, por costume. Eu tomo... Você pode tomar a glutamina com todos os seus suplementos da manhã. Então, se você tomar um whey, uma albumina, se você toma um suco, um suco de uva, né? Que é muito bom. Um suco del vale. Uma nutricionista, quando eu passei lá no começo dos treinos, isso há muitos anos atrás. Ela me recomendou para tomar uma dose de glutamina com um suco de uva, que ajudava na absorção do suplemento. Então, também é uma opção. Então, você pode tomar com suco de laranja, né? Diversas opções aí você pode inventar. Uma vitamina, né? Você pode inventar. Então, eu vou tomar agora para vocês aqui com água, só para vocês verem. Ó, ela foi tudo para o final aqui da coqueteleira. E ela mistura bem e não tem sabor, né? A glutamina não tem sabor. Ela nem muda o gosto da água, tá? Ela vai ficar branquinha aqui, ó. Olha, ficou branco, tá? Acho que dá para ver, né? E agora eu vou tomar. Vocês vão ver que eu não vou fazer careta nenhuma. Estou brincando, tá? Não, vocês vão falar careta. Nossa, é... Assim, realmente é... Assim, eu falei que não muda o sabor, né? Mas muda um pouquinho, mas é até gostoso, tá? Parece que até é docinho, né? Parece que tem até um adoçante, né? É bem gostoso. Você pode tomar pura também, nesses três vezes ao dia, ou sei lá quantas vezes você vai tomar. O importante é você distribuir essas doses em três vezes ao dia. Então, se você toma 40 gramas, distribuir essas 40 gramas em três vezes ao dia. Ou tomar como eu tomo, né? Uma pela manhã, uma antes do treino ou depois do treino. E uma no pós-treino. Então é isso aí. E uma antes de dormir, aliás. Isso aí. Delicinha. Muito bom, realmente. Ó, a Glutamina é da Generic Labs. Generic Labs não me patrocina. Estou só divulgando aqui como eu faço em todos os suplementos aqui. Aqui a ideia do canal é trazer para vocês todos os suplementos aqui, tudo que a gente encontra no mercado, para mostrar como funciona, para mostrar o propósito do suplemento e para falar se é bom ou não na minha opinião. Aí fica a critério de cada um. Eu estou falando na minha opinião. Então, é estretamente reservado a esta liberdade de expressão aqui no canal. A minha opinião, tá? Mas assim, todo mundo pode comentar embaixo do vídeo, falar o que pensa, falar o que não pensa, falar o que vem na cabeça. Fica a critério de cada um. É muito importante que a gente também tenha outras opiniões, além da minha, que é aqui do canal. Beleza? Afinal, eu comprei porque o rei pediu. Tá bom? Por isso que o rei comprei. Tá certo? Então, fiquem com Deus. A gente se vê na próxima. Tchau. Sobrou alguma dúvida ou tem algum item para sugerir, para nós podermos analisar? Deixa um comentário embaixo do vídeo aí. E também deixa um comentário sobre o produto que você acabou de assistir. Se você tiver interesse também, tem muitos vídeos bacanas aqui no canal. Dá uma olhada aí. Se inscreve e dá um like. A gente se vê na próxima. Tchau.